O venezuelano Juan, de 37 anos, chegou no Brasil em 2018. Forçado pela crise do país de origem, o designer gráfico veio em busca de uma nova vida. Eu acho que aqui no Brasil é um país de oportunidade, né? Eu estou conseguindo oportunidade aqui, eu acho que por enquanto vou ficar. A Missão Paz faz o trabalho de apoio e acolhimento a imigrantes e refugiados na cidade de São Paulo. A instituição oferece abrigo, atendimento médico, psicológico, curso de idiomas e apoio jurídico. O coordenador do trabalho, Padre Paolo Parisi, disse que a instituição já auxiliou centenas de estrangeiros a se integrarem no país. Em 2020, nós conseguimos ajudar na documentação quase 4 mil pessoas. Então a gente prepara toda a documentação para eles levarem na Polícia Federal e renovar ou se regularizar aqui no Brasil. Entre janeiro e novembro de 2020, mais de 18 mil venezuelanos foram interiorizados no Brasil. Segundo Maria Beatriz Nogueira, chefe do Acnur de São Paulo, em um ano de pandemia, o desafio foi grande. E as estratégias para receber e integrar esta população precisaram ser adaptadas. As principais foram criar protocolos de segurança e prevenção para as viagens, desde a saída até o destino. Os cursos de capacitação e aulas de português que eram feitos presencialmente passaram a ter um forte componente online para alcançar mais pessoas nesse período. E a intermediação para as oportunidades de emprego no mercado de trabalho também tiveram esse componente virtual. Ainda segundo a chefe do Acnur de São Paulo, os principais destinos dos venezuelanos no Brasil são as regiões sul e sudeste. Principalmente por três fatores. Primeiro, porque nessas regiões há organizações da sociedade civil e do setor público com maior experiência no lide com população refugiada e são mais conhecidas por essa população. São espaços seguros conhecidos. O segundo fator é que as pessoas já percebem essas regiões mais densamente populosas como regiões de mais oportunidade de trabalho. E eu diria que o terceiro ponto é a diáspora. Muitas pessoas já têm conhecidos nessas áreas e se sentem mais seguras para seguir viagem e seguir ao encontro dessas pessoas. O Brasil é o sexto maior anfitrião de venezuelanos deslocados no mundo. Desde 2018, mais de 45 mil venezuelanos foram interiorizados de Roraima para mais de 600 municípios, de 26 estados e para o Distrito Federal. Bom, você acompanhou aí a reportagem da Caterina Schutt falando sobre a entrada de venezuelanos aqui no Brasil.